Carlos Viana, o som dos paredões Francisco C10 W.A. Refrigeração O mais melhor que eu sou Ela é meu patrão, Wesley Almeida F.G. da mídia Francisco C.T.S Ela vem pronto pra parte, não vinha com a vontade Você tá aqui na bondade, que hoje eu quero sacanagem É de maracujá, com a gente tá relaxado É bom separado Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento W.A. Refrigeração Em nome de Paredinha Cabulosa Em nome de JL Climatização Paredão FM Chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Mandou a ideia comigo Não se apaixona Falou que era treinada Só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo Francisco C.T.S Francisco C.T.S O que que aconteceu que ela tá querendo o replay? O que que aconteceu que ela tá querendo o replay? Vixe, tô entendendo nada A malradona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Pra tocar no parede O asso é a profissão Em nome de V.S. do Pizzerô Em nome de Gabigol Que atreve diretamente de Santa Cruz Mirangaba Tamo junto Vou ver como vou fazer esse começo Falei de a sensação O Elitão grava só Falei dois nordestinos Saco de balançou Grava estrandou As bebes se amarram em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talon Saco de balanço, graça trondor As bebês amarram e o paredão Aumenta essa porra, coloca aí Deixa ela voltar e voa o paredão Onde tu vai sentar com a rapa Tu vai revelar com a rapa Você pensa demais Onde tu vai sentar com a rapa Tu vai revelar com a rapa Você pensa demais Hoje tu vai sentar com a rapa Tu vai revelar com a rapa Se é canção de macetada Vai ser poupa Se tu vai sentar com a rapa Tu vai revelar com a rapa Fala, meu patrão, brinquedo Doido, pisar, corru O ar, velho, a produção Em nome de AF, gravação Caio da mídia Saco de balançou, os graves não dão As bebês se amarram e o paredão Aumenta essa porra, coloca no talon Deixa ela voltar de mexer o rabetão Saco de balançou, grandes não dão As bebês se amarram e o paredão Aumenta essa porra, coloca no talon Deixa ela voltar de mexer o rabetão Hoje tu vai santa com a rapa Tu vai roublar com a rapa O所以 sexo Hoje tu vai santa com a rapa Tem que serться Hoje tu vai santa com a rapa Tu vai rebolar com a rapa Se a doença animacetada Vai cê papapapa Hoje tu vai santa com a rapa Tu vai rebolar com a rapa Tem que ser USSR Vai bicola com a rapa Mas velha produção Tô querendo atualizações, adiante mais conectivo Idola o porquê que o rei do Little Tree E não divisar é o CD, a SCD, me grava e chacal CD E bora, bora, cojetinha, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada E bora, cojetinha, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Francisco C10 Céquice, ele bota a dona na raba nessa malvada Céquice, ele bota a dona na raba nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 oi pá, pá, pá Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 oi pá, pá, pá E bora, bora, cojetinha, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada E bora, cojetinha, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Francisco C10 Céquice, ele bota a dona na raba nessa malvada Céquice, ele bota a dona na raba nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 para essa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 oi pá, pá, pá Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 oi pá, 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 pá Em nome de Óticas Valentina Alô meu Fabrício, meu doutor Em nome de Paredão e Guimbó De Trindalde, tamo junto ao patrão Em nome de Carretinha Furiosa De Imperatriz Marela Tamo junto Alô DJ Ezequiel Paredão Bob Esponja Lava Jato Rafa Gerson Pisadinha Samuel Divulgações Furacão CD Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Francisco Cérez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Em nome de D.W. Em nome de D.W. S.A.T. Lagoinha O Brasil é a produção Caiu na mídia Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Francisco Cérez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Em nome de D.W. O mais velho a produção Pá do piolho Golfo, safadinho Alô da Tachikuta Atualizei D.M.I. Colino Champions do Nuro 2 Um novo conceito em academia Tamo junto Em nome de Campeão Arizona Eu parei de sofrer Parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair Me divertindo por mim Que eu quero por cima Chega de sofrência Agora vai ser barra Agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaqueada eu vou Bota a pegada eu vou Vou descer na boiada Bebeirinha lá Pra vaqueada eu vou Bota a pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Pra vaqueada eu vou Bota a pegada eu vou Vou descer na boiada Bebeirinha lá Pra vaqueada eu vou Bota a pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer Parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair Me divertindo por mim Quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaqueada eu vou Bota a pegada eu vou Vou descer na boiada Bebeirinha lá Pra vaqueada eu vou Bota a pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Pra vaqueada eu vou Bota a pegada eu vou Vou descer na boiada Bebeirinha lá Pra vaqueada eu vou Bota a pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Em nome de FG da mídia Me grava aí, Zóião, CD Em nome de Josinaldo, CD Medo, CD Canal Santo Motivão Alexando Gravação Caio da mídia Que curiosidade, quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Essa vez eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Marcos da G, às vezes flexor Alô meu parceiro, David, da DW, Zat, Lagunha, tá fechaduro Que curioso saber se o papai tem uma C Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Que curioso saber se o papai tem uma C Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Vai, vai, vai Som dos paredes É o Rihanna Daquele ano R.L. Gravação, de Sapena, Paraíba Tamo junto, farmácia São João Batista Alô, meu patrão Júnior Me toca aí meu parceiro Felipe da Saveira Trevida Vai, 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 tá batendo o seu paredão A missa que o Carlos Vena atualizou Em nome de Rafinha CD Alex é do gravação O R.T.S.A.C.D. Me grava aí Alberto CD, estamos jogando Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou, 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 esquecer Eu não quero pensar Quem fica com você Vou, 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 esquecer Eu não quero mais amar, amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Queria tanto com você ser feliz Mas vai ser feliz Só restou saudade demais pra você Vai, 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 vai Eu, vou, 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 esquecer Eu não quero pensar Em ficar com você Esquecer Eu não quero mais amar Amar você É pra bater nos paredões Vem no lugar de ceder Em nome de Marcos Da Gê Suépolis Alô pra página La Casa do Pizzerô Carlos Vila atualizou Vai, vai, vai Em nome de Caio da Mídia Alexandre Gravaçom São dos Paredões É na onda do Miribau Que ela vai no pau É na onda do Miribau Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no É na onda do Miribau Que ela vai no pau É na onda do Miribau Que ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do Miribau E joga, joga É na onda do Paredão E joga, punta, só gostou É na onda do Miribau Ou joga, joga É na onda do Paredão Vai, vai, vai É na onda do Miribau E joga, joga É na onda do Paredão E joga, punta, só gostou É na onda do Miribau Ou joga, joga É na onda do Paredão Vai, vai, vai Só de Paredão O mais velho a produção Em nome de Pátio da Souto Motivo Em nome de DW7 Lagoinha Alô, meu Vigo, meu Jardim, tamo junto É na onda do minimal que ela vai no palo É na onda do minimal que ela vai no palo Ela vai no palo É na onda do minimal que ela vai no palo É na onda do minimal que ela vai no palo Ela vai no palo Ela vai no... É na onda do minimal, ô joga, joga É na onda do paredão e joga, puta, sua gostão É na onda do minimal, ô joga, joga É na onda do paredão, uai, uai É na onda do minimal, ô joga, joga É na onda do paredão e joga, puta, sua gostão Sena, na do Miribol, ô joga, joga, é na da dos paredãos Guai, 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 guai Carlos Viana, qualizou? Quais velha produção? Tão pra tocar no paredão Em nome de Jansson Pisadinha FG da Mídia Em nome de Galera do Frango Canal Sonto Motivo Tamo junto Me gravar em Danilo da mídia E sair adentro E o nome dele é Mas ele é a produção Pra tocar nos party não vai Quando eu vi aquela muda Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora da minha mente Passou por de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Que o meu verso é sofrimento Tu nem tem frescura Mas deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Indo em viagem de avião Uma princesa Apressamos o barco O barco do mal Francisco C.D.S Joga beijo Cascarão De quatro de ponte É tesão Vai ter um calo no meu coração Quando eu viajo é no tempo Quando eu vi meu celular Temando o papo no centro Tenho nem de te ligar Me conectar Não sei mais tua vida E ganho vento Daqui a pouco cheio em casa Saio adiante o criado Desde que eu esqueço Vou passar na tua casa Pra dar um julatinho A cabeça é feita Viajei com lá Fumando um balanço Em outra dimensão Mas não é que ela mexe No meu coração Oh De cara do crime Só um mal ladrão Vá por vá por na direção Vá por vô Vá por no cilicão Oh Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Fusa do calçadão Aí todo bom fomenta Pro tempo é o pé Francisco C.D.S Tchau 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 Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De um quarto de pique, que tesão Vai com calma no meu coração Ela diz tesão é crime Que gosto não define Vou botar minha blusa de time Concordo, é que define Contarei teu caminhão De canso do Cesarão Papo, papo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta Agora não vou já passar, acho que meu rosto não aguenta Lusa do calçadão Cê pode, povo comenta No tempero dela, tem limeta Só nos paredes Vinha nem saia, não vai dar o treino Uma estrela quando sou